E aí, malucahada, vamos continuar a nossa aventura aqui, ó A gente tinha acabado de terminar tudo aqui em Vila Norte E agora a gente tem lá pra Vila Douro, maluco Agora sim, vamos continuar essa bagaça aqui, vai Vamos continuar a sequência pra nossa aventura A gente já matou um monte de Orc, matou o Goblin Já matamos o Lobinho também, já matamos o Chefão dos Orcs E agora a gente vai descer lá pra Vila Douro Lá eu tô ligado que é cheio de gente Deve ter um monte de aliança fazendo as coisas lá já Vamos correr pra lá, maluco O que você quer? Eu quero ir pra Vila Douro, mina Bye bye, Psy, tô indo embora Ih, tô com uma cara de poucos amigos, hein Vamos ter uma missãozinha aqui com o Falcão, Falcão e o Encastre Repouso e relaxamento, todo aventureiro deve descansar quando bate cansaço Não é melhor lugar pra pousar relaxado que é estar lá de lhe orgulhoso É pra lá que eu vou, maluco Vou lá pra estalagem do Orgulhão do Leão Orgulhoso agora, tá ligado? Fale com o estalajadeiro Fábio da estalagem do Leão Orgulhoso Vou ganhar abraçadeira, né, maluco? Vou ganhar também abóbora e água refrescante Valeu, Falcão, bom dia pra você também, maluco Então bora pra estalagem Fábio da estalagem do Leão Orgulhoso agora, tá ligado? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto